Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos gravando hoje da cidade de Bonito. É uma região de serra que fica aqui perto de Caruaru, no Pernambuco. Meus amigos, nesta semana o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou um projeto de lei que veio do Congresso Nacional, que suspendia até o dia 31 de dezembro deste ano as provas de vida para aposentados e pensionistas do INSS, para quem recebe benefícios. O que acontece é que agora o cidadão precisa cumprir um calendário do INSS. Veja que a prova de vida é feita apenas uma vez por ano. Porém, no ano passado, 2020, o governo federal suspendeu, no mês de março, por conta de Covid-19. No mês de julho deste ano, as provas de vida retornaram. Porém, os parlamentares viram que é muito arriscado ainda, por conta de Covid-19, chamar toda essa multidão. Então, o que está acontecendo é que o calendário que se deve seguir é o calendário do INSS. Se você tem alguma dúvida, se você fez ou não fez, ligue para a sua agência bancária ou para o INSS pelo 135. É bastante simples resolver tudo isso. Se tiver dúvida, ligue para o seu banco pagador. E é importante dizer que o cidadão também pode fazer esta prova de vida em casa. Ele pode usar o aplicativo e fazer através de uma selfie. Para isso, é necessário que você tenha ou a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ou o título de eleitor, mas pode ser feito em sua residência. Para os que estão acamados, para os que estão hospitalizados, ou não possam se locomover, pode solicitar ao INSS a prova de vida em domicílio, inclusive para os que têm mais de 80 anos de idade. Também pode ser feito ou através de uma procuração, um procurador legal. Então é importante que você veja todas essas datas, para que o seu benefício não seja cortado. Se você não tem certeza que fez ou não fez a prova de vida, ligue, converse com o seu banco pagador. Procure saber ou através do 135. Se você puder fazer online, é ainda melhor, porque evita aglomerações. Se não pode, compareça à sua agência pagadora e faça a sua prova de vida. O presidente da República vetou. Isso quer dizer que o Congresso Nacional aprovou a suspensão até o dia 31 de dezembro deste ano. Porém, o presidente da República vetou. Este veto volta para o Congresso Nacional. E os parlamentares podem derrubar este veto. Só que tudo isso demanda tempo. E nós precisamos que seja feita com a maior rapidez possível. Porque não queremos que nenhum beneficiário fique sem o seu pagamento. Qualquer dúvida, entre pela Central 135 ou ligue diretamente para o seu banco pagador. Estamos aqui na região de Serras de Bonito, no estado de Pernambuco. Hoje é sábado, 4 de setembro de 2021. Muito obrigado a todos. Música 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 Música